Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje temos uma notícia emocionante para compartilhar com todos os fãs de cada drama por aí. Ximia e Kim Yang Dai estão juntos em uma nova comédia romântica chamada No Gay No Love. Vamos descobrir todos os detalhes sobre essa série que promete ser um grande sucesso. Na última atualização da TVN, foi anunciado o elenco principal da nova série No Gay No Love. Esta comédia romântica vai contar com os talentos de Ximia, Kim Yang Dai, Lee Sang-yi e An Ji-yoon. Vamos conhecer mais sobre a trama e os personagens. No Gay No Love gira em torno de Sang-ya Yang, interpretada por Ximia, uma mulher que sempre calcula os lucros e perdas. Para não perder uma promoção na empresa, ela decide entrar em um casamento falso. Ximia, que já brilhou em séries como O Meton Cha 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 e Our Blues, está assumindo um papel bem diferente desta vez. Já Kim Yang Dai interpreta Kim Ji-vuk, um funcionário de meio período em uma loja de conveniência. Ele é um homem justo que ajuda quem está em necessidade. Apesar de suas diferenças com A Yang, ele concorda em se tornar seu marido falso, mudando completamente sua vida. Temos também Lee Sang-yi como Book Kyu-yoon, um CEO de terceira geração que não acredita no amor predestinado, e An Ji-yoon como Nan Jae-yoon, uma autora de romances web para adultos, que escreve sob o pseudônimo de Yong Bora. A interação entre esses personagens certamente trará muitos momentos interessantes. A série é dirigida por Kim Jung-sik conhecido por Work Later, Drink Now, e Strong Girl Nan-sun, e escrita por Kim Yi Yang, A Mente Por Trás de Hard Private Life. Com uma equipe dessas, a qualidade está garantida. A equipe de produção comentou, este projeto reúne atores com habilidades sólidas e charmes únicos. Esperamos que todos gostem dessa história realista com a qual todos podem se identificar. No Gay No Love, estreia na TVN no dia 26 de agosto, às 20h50. A série também estará disponível no Twing e na Amazon Prime. Marquei na agenda e não percam! E aí pessoal, o que acharam dessa novidade? Estão animados para ver Ximia e Kim Yang-dai juntos nessa comédia romântica? Deixem suas opiniões nos comentários, e não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização sobre os seus K-dramas favoritos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!